Você pode aplaudir esse nome, esse nome é meu Deus, Cristo, 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 que é um nome sempre igual. Por quê? Porque ele enche o conflito de prazer celestial. Glória seja dada ao nome de Jesus. Adoremos ao Senhor ainda, com mais louvor, vamos louvá-lo com o hino de número 310. 310. Glória a Deus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Não olhando para o mundo, amante o mundo. Amante o mundo. Por isso, a palavra vai dizer, não devemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhar para o alvo que é Jesus, autor e consumador no nosso nome. Amém.